Música 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 Bem-vindos de volta a Contrast Nesse vídeo temos que reparar a última atração do circo do pai da da Didi e é bem rapidinho isso aqui Olha! Aqui está o balão! Ela foi cortada, então eles não conseguem tirá-lo, mas ninguém pode sair para o entangue. Eu esperava que alguém não pagou atenção quando ele estava tirá-lo... Um carousel! Eu acho que eu posso apertar! Você tem alguns luminários? Eu acho que eu posso apertar isso agora! Eu acho que você vai precisar fazer esse balão funcionar! Música Beleza! E... Não temos muita história nesse... Nessa última atração. Então vou aproveitar para falar sobre... Um pouquinho sobre... O jogo. E... E... Vou falar sobre... Um... Um tema relacionado ao jogo, mas... Acabar não sendo tanto, enfim... Vou falar sobre... Filme no ar... Que... É um estilo de... De filmes... É... A influência que tem no... No contra ser mais... É... Um pouco de estilo... Um pouco a ver com esse negócio de... Esse... Jogo de... Jogo de... Luz e sombras... E... Aí aqui eu errei esse pulo... Nem... Não vi que ela ia fazer isso... Aí... Aí... Aí eu cortei... Eu... Fui... Voltei para onde eu estava... Vim para cá... Peguei as luminárias... Uma coisa sobre as luminárias... Eu acho que eu mostrei pegando todas... Vai aparecer que eu peguei... Doze de cinco... Doze de quinze... Mas no vídeo anterior... Vocês viram que eu terminei com nove de quinze... E aqui eu já comecei com oito... Ou sete... Enfim... É... Mas eu acho que eu peguei todas... Só deu algum problema na hora de registrar... Ah... O que eu peguei... Certo... Então eu vou falar sobre filme noir... Que é um... Tem uma certa influência no... Mais de estilo... Mais de... Visual... Do que... É... De temas... Do... Desse tipo de filmes... Mas vamos lá... Filme noir... Literalmente significa filme escuro... Esse é um gênero... Ou um estilo de filmes... Como você preferir... Que explora muitos jogos de luzes e sombras... Mas sim como no Contras... Também é escuro... No sentido de mostrar o lado obscuro de personagens... Os enredos geralmente envolvendo a investigação de algum crime... Com a participação de... Gangsters... Agentes duplos... Ou seja... Pessoas trabalhando para os dois lados... Os personagens são sagazes e cínicos... E ninguém é totalmente bonzinho... Sempre há um toque de maldade e ambiguidade moral... Mesmo nos personagens que podemos chamar de... Mocinhos... Frequentemente há personagens maus em filmes noirs... Mas os personagens principais sempre são retratados em tons de cinza... Ao invés de serem totalmente bons... E aqui é uma diferença do... Do Contras... Que não temos pessoas tão más assim... Na verdade... Aqui tirando aqueles gangsters... Ninguém é totalmente mal nesse jogo... Enfim... Esse aqui é um antivite meio idiota... Se chama... Cyclops Bottles... E... Assim que você se pega... Você pode acabar passando batido... Isso aí... Aí tem uma luminária que é a última... Doze de quinze... Mas... Enfim... Eram cinco luminárias... Pra pegar aqui... Se não me engano... Eu peguei todas... Aí temos que... E ver aqui... Você conseguiu! Ok! Passe em! Eu vou te trazer de volta! Isso foi incrível! Eu gostaria que eu pudesse fazer isso... Você me ensinaria algum dia? Talvez... Ok... Agora... Temos... Tempo? Acho que temos... As cenas... Geralmente se passam a noite... Em localizações como... Escritórios de detetive... Delegacia de polícia... Mansões de ricos e poderosos... Ou becos mal iluminados... É que tem um pouco a ver com... O jogo, né? Se passa totalmente a noite... Vincenzo... 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 Mas... Boa sorte de entrar... Ninguém nunca foi... Obrigada... Vincenzo... Vincenzo... Devemos... A terceira parte do jogo... Que é onde estamos... São quatro... E todas estão aqui... Ok... Vou mostrar... Pegando as Luminaires... Voltando ao filme... A intenção... É sempre mostrar... Uma atmosfera... Sinistra... E opressiva... As complexas tramas... Giram em torno de crimes... Traições... E relacionamentos... Amorosos... Conturbados... Às vezes... Sendo difícil... Manter registro... De quem está armando... Ou traindo contra quem... pela natureza da trama, mas também pela sua complexidade e pelos elementos como bebida, cigarro e linguagem forte. Espere bastante reviravoltas nesse tipo de filme, onde ninguém é o que parece ser. E a relação... Aqui no Contras não temos tanto disso. Ok, aqui eu não consegui de primeira, por isso que deu um corte, repetiu a primeira parte duas vezes e você precisava escalar direto, você não ia conseguir pular. Ok, chegamos na oficina do Vicenzo e vamos explorá-la no próximo vídeo. Então, obrigado por assistir e até a próxima.